A paróquia de Santana informa que em respeito às pessoas com transtorno do espectro autista, às crianças, idosos, animais, a paróquia não utiliza fogos de artifício como está vindo em seus eventos. A lei número 5.407, publicada no dia 13 de julho de 2022, veda o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos estampidos, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Caicó, com previsão de penalidades para essa infração. Além de não utilizar, a nossa paróquia orienta que os devotos de Santana também não os utilizem para que a festa seja um verdadeiro estrondo. Ela busca o bem-estar e parcelas da população que possuem sensibilidade a tais ruídos. Por isso, além de não utilizar, orientamos e exortamos, não passamos por respeito, mas também por carinho de sua avó para com seus membros. Muito obrigado.